Se liga na dica aqui, moçada, tá? Essa aqui é a música do SMC Acho que é mais ou menos isso daí Se não for, mas vai ser, tá bom? Então, quando ela começa a falar, ela fala assim, ó Então, se vocês prestarem atenção, assim que começa aqui Quando ela começa, aí entra um teclado já, ali, tá? Na entrada do teclado é que é a primeira Então, quando ela fala assim Esse Rã, esse Rã é que é a primeira, tá bom? Então, se vocês forem jogar essa música desde o início Vocês têm que jogar entre a oitava e a primeira Então, é antes da primeira, ela já começa a falar Esse Rã, o Rã já tem que cair na primeira, tá? E aí, ela vai bater 6 de 8, tá? Essa música, ela tem 6 compasso Mas eu vou mostrar pra vocês como é que é a contagem dela, tá bom? Então, se vocês forem descartar essa parte, né? Então, vocês têm que fazer assim, ó Vou dar uma pausa aqui, ó Vocês vão cortar o comecinho, se caso vocês não garantirem jogar desde o início, tá? Então, esse Rã, nesse Rã é que vocês param, tá bom? Então, esse Rã, viu? Esse Rã, viu? Esse Rã, viu? Esse Rã, viu? Então, mais ou menos aqui Aí eu marco de novo aqui no pau Isso Aí eu dou o Linho no Pui aqui O Cui já vai estar onde eu marquei agora, ó Rã, chuvulé Rã, chuvulé Esse Rã, chuvulé Esse Rã, chuvulé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mais uma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos pra sexta agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí contou Viu? Então, ela tem 6 de 8, essa música Então, eu preciso de um break de 6 de 8, tá? Só que como eu não sou covarde Eu gosto de fazer ela inteira Eu vou desmarcar aqui, né? Eu vou voltar a música E vou desmarcar ela de novo Pra me jogar ela desde o início Vou jogar desde o início Então, só é me preparar Quando chegar na oitava Eu sei que depois da oitava Eu tenho que jogar entre a oitava e a primeira Então, é mais perto da primeira Do que a da oitava, tá? Então, é prestar bem atenção na contagem lá Que vai dar certinho, tá bom? Então, vamos direto aqui Já vou jogar ele aqui no break Aqui perto do... Vamos pegar a música do Dance of the Night, não é, hein? Vamos lá, vamos lá Nossa, uma graça aqui, né? Sete E deixa rolar, galera Música Your life is a danger 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 Pronto, agora é só correr para o abraço Ok, então é o seguinte Agora deixa eu voltar aqui No Apoteosas Para me treinar a largada Largar canal aberto Só é eu prestar atenção Se o Rã está caindo na primeira Então eu vou jogar aqui Vamos supor que eu estivesse no Pony Esse é o Rã Vamos lá 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8 1, 2, 3 4, 5 5, 6, 7, 8 Então, sempre quando chegar no 8 Eu vou me preparar Para me jogar entre a oitava e a primeira Aqui no vocal Vamos lá, agora 5, 6, 7 Então eu tenho que verificar se o Rã está caindo na primeira Esse é o Rã, né? Esse é o Rã, agora Viu? Está caindo todo o tempo na primeira Esse é o Rã, Chuvulé 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 Se cair na primeira Se cair na batida Como eu estou falando A gente sempre mantém aquele clima Então você não vai errar na hora Treine fazer isso aqui No momento antes da largada Ok? Aí cai tudo perfeito